Salmos 42, verso 5, uma versão que é muito tremenda, eu gostei dessa versão. Salmos 42, verso 5, Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim, espere em Deus, ainda eu louvarei, a salvação da minha face é o meu Deus. Senhor, eu quero declarar nossas mentes atentos a tua palavra, todos que estão me vendo pela internet, todos que estão me vendo por esse vídeo, que sejam tocados pelo poder do teu Santo Espírito Senhor. Venha promover curas, salvação, libertação, restauração e venha quebrar cadeias espirituais, no nome de Jesus, amém. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim, espere em Deus, ainda eu louvarei, a salvação da minha face é o meu Deus. O salmista, provavelmente ele está passando por um momento de perda, de dor, de sofrimento, de humilhação ou de traição. Eu não sei o momento que está vivendo, mas ele está vivendo um momento de abatimento, que ele está curvado. E nesse momento, ele traz uma reflexão para si, por que está abatida a minha alma? Ele olha para si mesmo. Por que está abatida a minha alma? Por que te curvas? Ó alma, espere em Deus, pois ainda eu louvarei ao Senhor. Essa é uma palavra que, certamente, Deus quer falar ao teu coração. Talvez no momento que você está vivendo, você tem motivo de ficar abatido, curvado, porque quando a pessoa está triste, a pessoa abaixa a cabeça, a pessoa quer entrar no quarto, não quer nem sair. A pessoa se isola e fica muitas vezes decepcionada até com Deus. Por que Deus não faz nada? Por que Deus não intervém? Por que o ímpio prospera? A gente acaba olhando com essa visão. Eu oro, eu jejuo, eu busco o Senhor, estou na igreja sempre. Eu não estou vendo a restauração, a direção, o livramento de Deus, uma resposta. E o salmista traz essa palavra muito tremenda. Que ninguém está livre de passar momentos de abatimento, de sofrimento, de dor, de desamparo. Mas ele traz uma grande lição, que nós devemos questionar a nossa alma. Porque o justo viverá pela fé. E não por sentimento, porque muitas vezes nosso sentimento nos leva para baixo, nos leva a depressão, nos leva a perder a razão. E nos leva a fazer loucura. Como essa semana, um marido brigou com a esposa, e a briga foi tão feia, que ele chegou ao ponto que ele pegou o filho de seis anos, e jogou da sacada e do prédio de uma altura, não sei de quantos andares, e morreu ele e uma criança de seis anos, inocente. Porque o inimigo colocou no coração dele, tira sua vida e leva seu filho junto. Acho que algumas pessoas ouviram, pela UOL, pela internet, essa notícia tão chocante, por causa de briga familiar. Querido, você tem um Deus que te ajuda, um Deus que te auxilia, um Deus que está presente na sua vida, e quando a gente estiver passando um momento de abatimento, nós temos que ter atitude. E eu quero trazer algumas verdades, segundo Coríntios capítulo 4, verso 8 a 9, Fala assim, Todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Alguns inimigos que enfrentamos na alma, quando a gente está passando um momento de abatimento, incredulidade, impaciência, ficamos impacientes, o desânimo tenta nos levar, até nos afastar de Deus, até se afastar da igreja, até impede a gente de orar, fala, Puxa Deus, quanto mais oro, mais luta vem. Outro grande inimigo, quando a gente está abatido, ficamos muito ansiosos, certa vez, Davi, ele passou também um momento de grande abatimento, mas ele aprendeu a trazer sempre a memória, o que que podia trazer esperança, e ele se lembrou dos feitos, de Davi enfrentando Golias, e o livramento de Deus, a salvação que Deus operou, através da sua vida, que o Arraial seria arrasado, pelo exército poderoso, inumerável dos filisteus, e um homem, de quase 3 metros de altura, afrontando o exército de Israel, e não havia um, que se colocasse na brecha, e Davi, um garoto de 17 anos, falou, deixa comigo, mas o que eu vou ganhar, para detonar esse gigante, vai casar com a filha do rei, a família vai ser isento de impostos, e esse vai ganhar muita riqueza, pensou, vai casar com a filha do rei, a família vai ser isento de impostos, e esse vai ser coberto de muita riqueza, e Davi via oportunidade, diante das calamidades, porque ele andava em fé, ele tinha a convicção da presença de Deus, ele tinha uma, ele confiava na unção que Deus deu, ele confiava que aquela unção, era para detonar gigantes, é para ampliar território, é para enfrentar todo tipo, de qualquer oposição, então ele não vacilava, agora quando ele passava momentos de luta, ele trazia memória, os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, tantas coisas que Deus, realizou na sua vida, que você faça isso, traga memória, tudo que, possa trazer esperança ao teu coração, está sendo difícil esse ano, mas lembre, Deus, já fez muitas maravilhas na sua vida, e ele começou uma boa obra, ele há de completar essa boa obra na sua vida, certa vez, a Bíblia menciona, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, que, que o apóstolo Paulo, ele estava muito aborrecido, muito triste, ele estava até decepcionado com Deus, e falou, Deus, por que o Senhor permite, que eu seja esbofeteado, por Satanás, esse espinho na minha carne, eu não estou suportando mais, e ele, era um homem que orava, o céu se abria, ele orava, os enfermos eram curados, os mortos eram ressuscitados, e de repente, ele está enfrentando, na sua pele, algo, que a Bíblia não menciona, provavelmente, era uma enfermidade, eu acredito, particularmente, que ele estava vivendo um momento, de enfermidade, que ninguém está livre, e ele fala, Senhor, tira esse espinho na carne, porque estou sendo esbofeteado, por Satanás, Senhor, eu estou abatido, estou desanimado, e ele clamava, clamava, e Deus não respondia, e ele continuou, clamando, lutando com Deus, em oração, e o Espírito de Deus, falou, a minha graça, te basta, o meu poder, se aperfeiçoa, no teu sofrimento, para que você, não se vanglorie, diante das revelações, diante das grandezas, de Deus, diante de tudo aquilo, que Deus já confiou, a você, eu permiti, esse espinho na carne, para que você, não se vanglorie, vanglorie, não se invaideça, e, e Paulo, entendeu, quer dizer, quando estou fraco, é que eu sou forte, o poder de Deus, se aperfeiçoa, na nossa fraqueza, ele entendeu, então, a graça do Senhor, é que me basta, e ele entendeu, a graça do Senhor, é que me basta, e ele, fala, em Filipenses, capítulo 4, verso 12, que ele aprendeu, a viver, em todas as circunstâncias, fartura, escassez, todo tipo, de situação, ele passou, porque ele entendeu, a graça do Senhor, que me basta, e ele fala, no verso 13, Filipenses 4, 13, eu posso, todas as coisas, porque Deus, me fortalece, e Paulo, estava preso, estava preso, lá em Roma, e ele escreve, a sua carta, dirigida, a igreja de Filipos, posso, todas as coisas, porque, Deus, me fortalece, irmão, esse evangelho, triunfalista, esse evangelho, triunfalista, esse evangelho, da prosperidade, é balela, a cruz, tem que fazer, parte da nossa vida, o sofrimento, nos tira do comodismo, as lutas, as aflições, mas, Deus, nunca permitirá, uma prova, que vai além, juntamente, com a prova, Deus tem, um escape, para você, Deus tem, um livramento, para você, por isso, está batido, busca a presença, do Senhor, clame ao Senhor, jejue, entra, em uma batalha, de oração, e suplique ao Senhor, porque Deus, não muda o humor, Deus é Pai, nós mudamos, o nosso humor, muitas vezes, ora você está alegre, ora você está triste, de acordo com a atmosfera, mas, Deus é bondoso, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, e Paulo, quando entendeu, essa verdade, ele fala em Romanos, capítulo 8, verso 35, e em diante, quem me separará, do amor de Deus, tribulação, perigo, espada, fome, por amor a Jesus, sou entregue a morte, o dia todo, sou considerado, como ovelha, o matador, o matador, o verso 37, fala assim, mas em todas, circunstâncias adversas, eu sou mais do que vencedor, por mim, daquele que me amou, e ele fala assim, estou bem certo, que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada vai me separar, do amor de Deus, tribulaçãozinha, perda, dificuldade, perda de amigo, a esposa foi embora, o marido foi embora, eu vou ficar firme, na presença do Senhor, porque eu ando, por fé, eu vou até as últimas, consequências, porque foi pago, um preço de sangue, queridos, veio abatimento, em vez de ficar curvado, levanta a cabeça, porque lá do alto, virá a tua recompensa, teu livramento, teu socorro, como está escrito, e levo meus olhos, para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro, vem de Deus, a segunda verdade, que eu vejo aqui, espera em Deus, está batido a minha alma, está curvada a minha alma, espera em Deus, espera a promessa, espera o livramento, espera que o caminhão, vai estar lá intacto, guardadinho pelos anjos, eu falei, Deus vai botar os anjos, para cuidar daquele caminhão, Ari, irmãos, esperem Deus, porque, Deus está provando a sua fé, e Ele está trabalhando a sua vida, e Ele está caprichando, na promessa, que Ele tem para a sua vida, e quando Deus, realizar a obra, que Ele tem para realizar, você vai dizer, foi além, do que eu pensava, imaginava, Deus é criativo, Deus é Senhor, saiba que Satanás, é limitado, é uma criatura, Deus é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o mantenedor, do universo, Ele controla, as estrelas, meteoros, Ele controla, os maremotos, tufão, vulcão, erupção, a tecnologia, hoje, sofisticada, não pode, hoje, impedir, um terremoto, não pode, impedir, a fúria da natureza, o homem, não pode, impedir, a fúria do homem, se, se, acontecer uma guerra, bombas atômicas, mas, é Deus que, segura, esse planeta, a mão de Deus, está sobre este lugar, sobre a terra, porque a igreja do Senhor, está plantada aqui, e a igreja, vai cumprir o seu papel, eu creio que Deus, vai levantar uma igreja, forte e valente, que não se curva, diante de Satanás, diante da perda, diante de ameaça, mas, vão, enfrentar o inimigo, lá no terreno dele, não na força do braço, não na força do feijão, mas, no poder do Espírito Santo, de Deus, porque Deus te chamou, meu querido, para levantar a cabeça, e marchar, porque quem comanda a sua vida, é o Espírito Santo, de Deus, é o Espírito, Deus Espírito, o anticristo, não se manifestou, na face da terra, porque o Espírito Santo de Deus, habita em nós, habita em você, meu querido, e o plano, que Deus traçou, na sua vida, será concretizado, arrisca, parece, que tudo está, sendo traçado, para ser uma desgraça, na tua vida, mas, saiba, que Deus é caprichoso, Ele escreve certo, em linha certa, Deus está, preparando algo, muito além, do que você pensa, imagina, espere em Deus, como é difícil esperar, quando alguém se atrasa, como as pessoas ficam, iradas, ficam indignadas, eu sou daquele lá, que estou no horário sempre, estou antes, e quando alguém se atrasa, eu fico chateado, porque, puxa, combinei oito horas, chega a oito e meia, eu sou até exagerado, e pontual, eu quero declarar, para vocês, que Deus está te ensinando, espere em Deus, a situação está ficando, insuportável, espere em Deus, porque tudo está, no controle de Deus, Jesus chegou, na aldeia, de Betânia, Marta e Maria, Jesus, eu pensei, que você, amava, a Lázaro, você não entendeu, o recado, ele estava, gravemente enfermo, e foi mandado, o mensageiro, para que o Senhor, chegasse, rapidamente, morreu, o teu mantenedor, Lázaro, era o mantenedor, no ministério de Jesus, ó, ele abençoava, o ministério de Jesus, com dinheiro, porque ele é um homem, próspero, é um discípulo, que, bancava, financeiramente, só que para Deus, não tem especiais, não, não tem, crete vip, não, quando Jesus chegou, chegou na hora, e já estava, cheirando mal, estava no vinagre, quatro dias, já estava lá, uma pedra, de dois mil quilos, e ele estava lá, na cova, quando Jesus chegou, todos estavam, decepcionados, falou, puxa, que amor, que ele tinha, por Lázaro, acabou também, a grana, mantenedor morreu, e agora, como é que vai sustentar, com esse barrigudo, que eram os discípulos, eu creio que Pedro, comia para caramba, Jesus disse, Marta e Maria, se tu creres, verás a minha glória, ah, mas eu sei, que nos últimos dias, na ressurreição, se tu creres, verás a minha glória, tira a pedra, mas Jesus, já cheira a mão, se eu quer, se despedir dele, já era, quatro dias, tira a pedra, meu querido, hoje o Senhor fala, tira a pedra, da incredulidade, e deixa Deus, mostrar, que Ele é Deus, quando Ele quer fazer, quando a situação, é inviável, acabou, não tem mais jeito, saiba que o milagre, da ressurreição, que é melhor, do que o milagre, da cura, quando o homem diz, acabou a esperança, não tem mais jeito, a hora, do milagre, é esse momento, tiraram a pedra, dois mil quilos, e aqueles, religiosos, que estavam lá, para pedrejar Jesus, os fariseus, saduceus, falavam, é, chegou atrasado, aquele clima, de fúnebre, de repente, Jesus fala assim, pai, obrigado, porque o Senhor, sempre me ouve, eu cheguei na hora certa, papai, obrigado, o Senhor sempre me ouve, agora Jesus, olha, para aquele, buraco, aquele túnel, aquela, abertura, onde estava, Lázaro, e o olhar de Jesus, é um olhar, de indignação, contra a morte, porque a morte, veio para ceifar, para destruir, para trazer desgraça, para trazer tristeza, mas Jesus olha, para aquele, lugar, onde havia morte, e Jesus diz, Lázaro, sai para fora, Jesus deu ordem e comando, aquele que disse, haja luz, e assim, houve luz, ao verbo da vida, o próprio, filho do Deus vivo, liberou a palavra, aquele que estava morto, veio a vida, e todos, ficaram espantados, perplexos, e se curvaram, e disseram, esse é o Messias, Exu, a Ramaxia, o desejado, das nações, esse é o salvador, do mundo, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor, tremendo, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, irmãos, eu me lembro, aqui em São Paulo, eu falei, Deus, estou cansado de profecia, estou cansado de passar humilhação, estou cansado de ir para a igreja a pé, 40 minutos a pé, passar lugares escuros, perigosos, estou cansado, o Senhor, o Senhor me tirou da folha de pagamento dos homens, e me disse que eu entrei na folha de pagamento de Deus, Senhor, estou cansado de viver de favor, Senhor, não tem dinheiro para ir visitar meus pais em Caxias do Sul, Senhor, misericórdia, queridos, quatro anos, eu já tive uma experiência de dormir na rua, e gordo de promessas, eu me lembro que chegou um dia, num culto, Deus usou uma imãzinha de chinelo de dedo, simplesinha, essa madrugada eu vou falar contigo, o servo meu, eu falei, Deus, chega um momento que você diz, eu quero ver com o olho aberto, cara a cara, palpável, porque eu não quero mais profecer, eu quero uma experiência forte, palpável, visível, chega um momento que você diz, Senhor, eu quero algo tremendo, só que eu falei, agora estou condicionado, eu tenho um sonho, ah, vi Jesus, eu quero ver com o olho aberto, cara a cara, e o Senhor falou, ainda você verá o meu anjo, irmãos, eu estava dormindo, eu estava de favor, lá em Osasco, na casa do meu primo, de repente, parece que alguém acendeu a luz, e eu despertei, de repente, amados, estava aquele varão, é indescritível, é como se fosse tudo iluminado, os cabelos, o corpo da cabeça, os pés, como se tivesse um holofote, nele, todo ele, e ele olhava para mim, e sorria para mim, talvez de ver eu apavorado, porque meus olhos piscavam, gente, tenta olhar para o sol, você não consegue, era tão forte, mas eu enxergava, o formato, a perfeição, as vestes, e ele assim, com as mãos estendidas, e olhava assim para mim, e eu estava, acho que é quase dois metros, e eu me beliscava, eu fazia assim, e tentava chamar o meu primo, que estava no berço do lado, pastor Agostinho, hoje é pastor, tentava chamar, não saia, eu fiquei gago, não conseguia, não saia nada, porque aquela experiência, era para mim, aí o Senhor falou comigo, filho, tua luta não vai acabar, vai continuar, mas estou, forjando, o teu caráter, vou te levantar, nesta terra, vou levar você, para nações, vou te dar capacitação do alto, você não tem teologia, mas eu vou te capacitar, e ninguém vai poder dizer, que foi o homem, foi as letras, eu vou te capacitar, filho, e eu recebi tudo aquilo, amados, e eu chorava de alegria, eu não queria mais dormir, porque quando o Senhor, naquele momento, ele sumiu, amados, eu só tremia, é a partir daquele momento, eu falei assim, agora, vem o que vier de tribulação, que eu entendi, como Paulo disse, a graça, do Senhor, é que me basta, o poder de Deus, se aperfeiçoa, no meu sofrimento, me lembro, quando fui no acampamento, e o Senhor falou assim, eu vou, começar, te responder, trazer a restauração, na sua vida, me lembro, num acampamento, gente, não era pastor, era membro de banco, mas eu sempre aprendi, a orar, profetizar, liberar, Deus dá dom, não é para você, para os outros, naquele acampamento, alguém pagou, aquele acampamento, para mim, e naquele acampamento, eu orei por todos, mas tinha um mineirinho, que corria atrás de mim, atrás de profecia, onde eu ia, ele estava atrás, e eu orava na parede, e ele botava a mão na parede, tudo que, então eu percebia, isso aí que é profecia, sabe que tem um momento, você fala, isso que corre atrás de profecia, poxa, mas a gente entrega, quando Deus fala, quando Deus, não é qualquer momento, mas eu vi, tanta insistência dele, o Senhor falou assim, ore por ele, aí, Deus quebrantou meu coração, e falou, ore, o Senhor falou, filho, você tem 33 itens, que você colocou, diante de mim, tem apresentado, diante de mim, eu quero mencionar, o primeiro item, segundo item, terceiro, queridos, os 33, quando terminou os 33, ele estava assim, esbugalhado, estava assim, esparramado no chão, com a boca no chão, chorando, ele é de Jacutinga, lá do sul de Minas, ele ficou tão agradecido, que Deus tocou no coração dele, você vai dar um anel, a sua esposa, vai dar o melhor, que é um anel, e você vai dar um cheque, uma oferta para ele, irmãos, eu sempre pensava, o dia que eu ganho uma oferta, eu vou primeiro lugar na padaria, vou comprar aquele pudim de padaria, porque eu sempre passo na padaria, eu não tenho condições, de comprar um pedaço, esse pedaço que vem de padaria, eu não tinha, falava assim, eu estou parecendo aqueles cachorros, que quando vê aquelas franguinhas lá, que ficam lá babando, primeira coisa, quando ele me deu aquele cheque, eu falei, mas escuta, eu não quero, mas Deus me mandou, eu faço o que Deus manda, e a esposa falou, Deus mandou eu te dar um anel, e eu estava terminando, terminei de ler, Jó, e Jó recebeu a restauração, e a Bíblia fala, que ele recebeu um anel, e recebeu dinheiro, e naquele acampamento, Deus mudou a minha vida, na área material, irmãos, a partir daquele dia, Deus colocou no coração, do apóstolo Lamartine, hoje é apóstolo, para, entregar o culto de quarta-feira, porque era sete pessoas, o culto de quarta-feira, e ele falou, você topa, dirigir o culto de quarta-feira, era na barra funda, falei, eu topo, é de Deus, eu tomo posse, Deus falava assim, eu vou te abrir as portas, nesses dias, e ele falou, indo bem, vou te dar uma ajuda de custo, falei, é de Deus, é de Deus, irmãos, a partir daquele momento, e hoje vai fazer, vinte, vinte e dois anos, que estou na frente, do culto de quarta-feira, até aqui o Senhor, tem feito maravilhas, maravilhas, oh maravilhas, mas esperar em Deus, quatro anos, você escuta a mensagem de fé, você diz, meu Deus, eu não estou cansado de esperar, estou cansado de ser humilhado, mas o humilhado é exaltado, viu querido, e eu quero, terminar, essa palavra, dizendo, três verdades, que nos dão, a segurança na espera, primeiro, Deus é o teu auxílio, amém querido, Deus é o teu auxílio, Salmos 57, verso 2 e 3, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim, tudo executa, Ele dos céus, me envia auxílio, e me livra, e cobre de vergonha, os que me ferem, e envia, a tua misericórdia, e a tua fidelidade, amém queridos? Outra verdade, que nos dá segurança, nessa espera, Deus, é meu, Deus meu, fala de um Deus pessoal, Deus, que se relaciona, um Deus, que conhece as nossas necessidades, um Deus, que é pai, de amor, de misericórdia, outra verdade, que nos dá garantia, na espera, que, eu ainda louvarei, quer dizer, eu ainda louvarei, a situação, está tenebrosa, mas eu vou cantar, o cântico da vitória, muito breve, pois ainda, eu louvarei, eu louvarei, o Senhor, irmãos, é muito fácil, louvar o Senhor, quando as coisas acontecem, não é a Ari, agora, está com o caminhão, glória a Deus, é fácil, louvar o Senhor, mas louvar o Senhor, quando, a situação desesperadora, você está sendo roubado, você precisa de um dinheiro, para pagar a conta, se não pagar amanhã, você perde a tua casa, e agora, Senhor, eu te louvo, porque minha casa vai embora, amanhã, não, querido Senhor, a despeito, da situação, tenebrosa, eu te louvarei, o Zebra, postou, essa semana, agradecendo a Deus, porque o filho dele, aos olhos humanos, com câncer, uma criança, de dois anos, com câncer, e os médicos, só falando, olha, prepara o coração, de vocês, não quero que vocês, sejam otimistas, situação, é desesperadora, mas, nos cultos, quarta-feira, é só fé, só fé, e parou de vir, em alguns cultos, e, falei, Marcelo, venha, ouvi a palavra de Deus, venha, aí, de repente, pessoas, da outra, religião, que vai contra os princípios, da palavra de Deus, nós vamos aí, fazer um trabalho especial, vamos fazer um espaço forte, falei, Marcelo, Deus, vai fazer um milagre, vença essa pressão, familiar, Deus vai te honrar, queridos, hoje, faz um ano, que o filhinho, hoje, está, perfeitamente, bem, com muita saúde, muita saúde, mas, foi, um ano, de sofrimento, com oxigênio, ele tinha que ficar, a noite toda, olhando o filho, o filho com oxigênio, porque, cada vez mais, o câncer, estava, fechando, 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 e, a respiração, era terrível, e, só Deus sabe, o sofrimento dele, mas, hoje, é crentão, agora, olha, hoje, está, sempre, louvando, engrandecendo, o nome, do Senhor, queridos, eu quero terminar, essa palavra, porque, te curvas, homem e alma, porque, geme, dentro de ti, de mim, espera, em Deus, Deus, ah, 2013, foi difícil, 2014, parece que vai, estar sendo pior, mas, eu quero te dizer, espera em Deus, porque, ele é teu pastor, é ele, que vai determinar, a provisão, na tua casa, na tua, nos teus negócios, é ele, a despeito, do que os economistas, estão dizendo, confia, no Senhor, espera, nele, porque, ele abre porta, onde não tem porta, ele abre caminho, onde não tem caminho, porque ele é teu Deus, ele é teu Senhor, ele começou uma boa obra, ele vai completar, essa grande obra, na sua vida, e quando Deus, fazer a obra de espanto, você vai dizer, verdadeiramente, o Senhor é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia, é dura, para sempre, pode aplaudir o Senhor, Deus é bom,